Se você não quer pagar taxa mínima para a concessionária de energia, essa aqui é uma empresa que vai te ajudar. A Moura tem um tipo de bateria específico para a energia solar. Essa aqui é a bateria de chumbo carbono, olha só, ela é específica para a solar e esses são os dois modelos nessa tecnologia. E essa aqui é a bateria de lítio também, focada em energia solar. Olha a diferença das duas, né? Durabilidade. Aquela de chumbo carbono, ela tem dois anos de garantia, enquanto essa daqui tem cinco anos de garantia de lítio e durabilidade de até dez anos. E quando que a gente usa bateria em energia solar, né? Quando a gente não quer conectar o sistema na rede da concessionária e a gente gera energia com as placas fotovoltaicas e armazena as baterias. Porque daí quando não tiver a energia solar sendo gerada, você usa o que está armazenado aqui. E qual a diferença de custo das duas, né? A bateria de chumbo carbono, ela chega a ser 50% do preço da bateria de lítio. Só que a bateria de lítio, ela tem uma duração quatro vezes maior. Então no longo prazo ela compensa bastante.